Sim! Mais um dia aqui com o programa Rig on Fire! Hoje vamos dar uma olhada num vídeo gravado em duas partes. A primeira parte foi gravada há um mês e meio atrás porque eu já tinha recebido essa guitarra, então eu no dia que a guitarra chegou fiz um unboxing. Tirei umas fotos e tal. E eu queria mostrar essa guitarra pra vocês que é uma guitarra Headless de Fun Threat que eu tava querendo. Eu não tenho nenhuma guitarra com Headless, né? Sem Headstock com afinação aqui embaixo. E como eu tô ficando velho eu quero parecer moderno. Moderno! Vamos pro vídeo. Eu vou fazer unboxing, alguns comentários que eu fiz, algumas fotos. Depois eu vou mostrar uma música que eu gravei com a guitarra, na verdade não é uma música, é um pedaço de uma música, que provavelmente vai estar no meu novo álbum. É até legal pra eu testar a música pra ver se a galera curte, se vocês curtem, deixe um comentário aí o que vocês acham desse tune, o que vocês acham desse som aí que eu vou fazer. E é isso aí. E depois eu vou falar sobre a guitarra e as especificações dela e os prós e contras, porque eu já toquei com ela um pouco, já troquei corda, já dei uma regulada depois que ela chegou. Enfim, vamos dar uma olhada aí. Sim, sim. Então, guitarra nova. Acabou de chegar. Eu estou extremamente excitado, como você pode imaginar. Então, vamos lá. Antes de eu pegar a minha parceria com a... como é que é nome? Com a Solar? Com a Solar? Tava afim de uma guitarra de oito cordas. Isso bem antes. Aí eu fiz um pedido com a Legator, ou Legator, não sei o nome. Enfim, Legator. E eu pedi uma guitarra de oito cordas. Funfret. Sabe aqueles trastes torto? Uma cor que eu curto muito. E headless. Headless, assim, sem headstock. Funfret. Moderna, moderna, moderna. Guitarra de oito cordas, headless e funfret. O bagulho é louco. Vamos abrir. Vamos abrir. Dá até pena. É tão bem embalado. Um unboxing no Rig on Fogo. Papel. Caixa 1. Tem uma caixa dentro da outra? Lógico, né? Plástico, e rolha. Mais papel. Mais papel. Jesus. Olha, os caras mandaram com o bag. Eu não tinha comprado esse bag. Não, aí é lindo, hein? Ah, então. Vamos dizer o seguinte. Não contei, né? Peraí. Vamos contar. Vamos contar. Vamos contar. Eu paguei esta guitarra. Não ganhei. Não sou endorse dos caras, não patrocino. Esse vídeo não é patrocinado. Deixa eu tiro. Vamos abrir a guitarra. Vamos abrir. E vamos abrir. Estou tenso. Chaves. Chaves. Chaves alien. Vamos por aqui. Vamos tirar desse plástico. Nossa, que monstro. Peraí, tá calma. Vocês já viram que é cordeosa, não é? Vamos. Vamos. Uhuhu. Estou na manhã dessa guitarra faz um tempinho já, cara. Acorde. Não é isso, mano. Oh, oh, oh. Estão vendo aí? Olha isso, mano. Olha que coisa linda, mas cheia de graça. Nossa, é ela a menina que vem e que passa com doce balanço o caminho do mar. Nossa. Cara, já pus a mão em guitarras de oito cordas, tipo, muito tempo atrás, mas é a primeira vez que eu... Não sei nem o que fazer com esse monte de corda. Estou feliz. Vamos fazer no som. Tchau. Se inscreva no canal 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 E... Se inscreva no canal